Eu já, eu tenho uma lembrança bem distante, que é como se fosse uma coisa assim, uma coisa que abreviasse, fica diferente, eu não sei, é do, 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 né, do, you, sei lá. And, you. Olha só que simples. And, you só, né? Exato. E tem por aí, parece que eles colocam o and e o u só, né? É, o u, mas aí nessa questão... Eu já vi a internet, eles tipo, a gente escreve vc, é como vc, né? Exato, and you, assim, né? O nosso vc, né, pra você. Exato, que é uma gíria mais de internet, de escritas de mensagens, essas coisas todas. Então, quanto a isso, nada se preocupar. O interessante é que você vai falar, você vai falar, and you. Certo. Legal. Então, seguindo aqui a nossa lógica. Isso aqui é bem importante você saber, então, quando perguntam pra você, como você está? Estou bem. E você? Geralmente, é isso aqui, o início. Legal.